E professores da rede estadual prometem paralisar as atividades amanhã em todo o Paraná. É o tradicional ato de 30 de agosto, considerado um dia histórico para a categoria em que as bandeiras são reforçadas. A Soraya Abasso nas informações ao vivo para a gente. É contigo, Soraya. Isso, Cid, os professores vão realizar uma paralisação amanhã, uma paralisação da rede estadual de ensino que foi aprovada em assembleia da categoria. Em Curitiba, esses professores devem se concentrar a partir das 8h30 da manhã, na Praça 19 de Setembro, e devem realizar uma passeata até o Centro Cívico. Aqui em Londrina, a mobilização será na Avenida JK, em frente à sede da APP Sindicato. Na pauta da paralisação está o reajuste, a recomposição salarial da categoria, que já tem uma defasagem salarial que chega a 40% em razão das perdas inflacionárias. E também a realização de concurso público. Eles ainda devem realizar uma homenagem aos professores que morreram no acidente da BR-376. Voltamos ao estúdio.